Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje eu trago para vocês os pontos negativos desse carinha aqui, o Poco M4 Pro 5G, tá bom? Nós já trazemos aqui para o canal os pontos negativos desse smartphone e hoje eu trago os pontos positivos. Então, se você já gostou da proposta desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Caso você queira adquirir esse smartphone, link para compra está na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta para você. Então, sem mais delongas, bora lá para os pontos positivos do Poco M4 Pro 5G. Primeiro ponto positivo, na minha opinião, está aqui ó, nas suas câmeras. Aí você vai falar, pô Gustavo, mas os pontos negativos você falou aí, citou as câmeras como um ponto negativo. E sim, gente, realmente, dependendo do seu uso, ela pode ser sim um ponto negativo, tá bom? Mas no geral, a qualidade de câmeras desse aparelho é uma qualidade boa para o dia a dia, tá bom? Ele conta com uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 8 megapixels e aqui na câmera frontal, ele conta com uma câmera de 16 megapixels, tá bom? Falando em gravações, ele faz aí gravações na câmera principal a 1080p a 60fps e na câmera frontal 1080p a 30fps, tá bom? É uma qualidade básica para o dia a dia que você vai conseguir utilizar normalmente desse recurso e o que o smartphone te oferece, tá bom? Então, não é das piores qualidades, mas também não é das melhores qualidades, tá? Se a gente for levar em consideração o valor desse carinha aqui, ele está com uma qualidade até que bacana de câmeras, tá bom? Então, esse conta como o primeiro ponto positivo desse carinha. O segundo ponto positivo está aqui ó, na sua tela, ele conta com uma super tela de 6.6 polegadas, é uma tela IPS LCD com taxa de atualização de 90Hz, tá? Baita diferencial a taxa de atualização de 90Hz que esse carinha vem equipado, levando em consideração novamente o valor que ele chegou no mercado e o valor que ele custa, tá bom? Então, conta como um super ponto positivo a tela desse smartphone. Terceiro ponto positivo desse carinha está aqui atrás ó, na sua bateria. Ele conta com uma super bateria de 5.000 mAh e com um super carregador de 33 watts na caixa. Sim, você ouviu bem, 33 watts é o carregador que vem na caixa desse smartphone, tá bom? Enquanto a Samsung arranca os carregadores da caixa, a Poco continua mandando carregadores e até geralmente carregadores mais fortes do que o próprio smartphone suporta. Então, conta como um super ponto positivo a capacidade de bateria que esse smartphone vai te entregar e também aqui a capacidade de carregamento que vem no carregador na caixa que é de 33 watts. Quarto e último ponto positivo desse aparelho está aqui também ó, no seu processador. Ele conta com um processador da Emane S810, é um processador da MediaTek, ele vem com 4 GB de memória RAM e com a GPU Mali G57MC2, tá bom? Gustavo, vai rodar tranquilo os games nesse smartphone? Vai rodar tranquilo, gente, tá? Numa qualidade gráfica que ele suporta. Eu fiz teste de games aqui com esse smartphone, se você quiser conferir mais detalhes eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição desse vídeo. Então assista, tem tudo detalhado lá no teste de games e já adianto pra você, rodou muito bem os games com uma qualidade gráfica muito boa aqui pra esse carinho. Então é isso, esses foram os pontos positivos do nosso Poco M4 Pro 5G. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder e comente aqui abaixo o que você achou de mais esse vídeo que nos ajuda demais, tá bom? Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho